O ator Tarcísio Meira morreu nesta quinta-feira, 12, aos 85 anos, vítima do coronavírus. Ela estava internada desde o dia 6 de agosto, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A atriz Glória Menezes, sua mulher, também está internada por complicações da Covid-19, mas seu quadro era mais leve. Mais informações a qualquer momento.